Um DJ que cresceu e continua crescendo na região Marajoara. O DJ referência. Magistral Léo Marajó. Magistral Léo Marajó. Magistral Léo. Magistral Léo Marajó. Magistral Léo Marajó. Magistral Léo Marajó. Léo Marajó Alancinho Simplesmente romântico Léo Marajó Léo Marajó Léo Marajó Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Você está curtindo o DJ Marajó Conhecido em todo o estado do Pará Magistral Léo Marajó Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim O cara do momento Muito bem Que eu nasci só pra ser O seu parceiro O seu bem E só morrer de prazer Léo Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou 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 Meu amor Esse amor Já tava escrito Nas estrelas Tava assim Léo Adriano Marajó Léo Marajó Léo Marajó Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser O seu parceiro O seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou 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 Meu amor Esse amor Já tava escrito Nas estrelas Tava assim O DJ Mais ouvido Na região Marajoara Magistral Léo Marajó Eu sei de ficar sozinho Na rua Não tem carinho Léo Me leva pra casa No amor Sempre fui bandido Agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Não sei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei de ficar sozinho Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Com a bolsa da janel no braço Léo Marajó É uma sacolinha de supermercado Condor de gabana no pé Aqui Ou até mesmo um chinelo remendado Aqui Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu Aqui E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão O magistral O que eu faço? Eu vou te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Eu amo Um passarinho o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Uau! Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas sou só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas sou só o bagaço O DJ referência da região A voz é moça O DJ referência está aqui Léo Marajó Marajó Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Um passarinho o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Humildade Carisma Léo Marajó Léo Marajó Receba Léo Marajó O Marajó O Magistral O Magistral Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Empolgante, inconfundível Sempre conectado com você Magistral, DJ Léo Marajor Seja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô O mundão girou, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Ali Magistral Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo O pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você é princesa Vamos agora Será que rola? Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Eu tô com o Léo Marajal, amor Mas é você que eu amo Eu tô com o fudido A paz Vou ver Fica Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu Elna Da EM Botequim Quatro horas não saia do meu pensamento Kingdolls A marca do Marajó Postos Pedro Henrique A marca do Marajal Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Magistral O passatempo comigo ficou Magistral Magistral Em vinte e quatro horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lacinho, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu O zero um do Marajó está aqui Magistral Léo Marajó O cara do momento Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Um DJ que cresceu e continua crescendo Na região Marajóara Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Tá na hora de me apresentar pra sua família Léo Marajó Léo Marajó Léo 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 Marajó Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Menos um maluco na noite Pra se impressionar Léo Marajó Léo Marajó Léo Marajó Com talento nos dedos e capacidade de fazer você dançar Quero que tudo Quero que tudo seja como antes Cadê meu magistrado? Nossas mãos no mesmo volante Vem em direção O cara do momento E vem morar na minha vida O cara do momento O cara do momento De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Léo Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Léo Um DJ que cresceu Léo Marajó Léo Marajó Em direção A lua O cara do momento Devonei Fernandes Essa canção Me faz lembrar Os meus dias no garimpo Lá por volta de 86 Oh, meu amigo Alanzinho 86 Eu sou de cantar na sexta Léo Marajó O ladinho morre Bora 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 Nada de arem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico preocupado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem valor Do que adianta hoje A festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Aqui Eu sou o homem de uma mulher só Aqui Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho, vai Coladinho, mora Vou beber aí, meu povo Dispara as melhores, meu magistral Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Magistral Léo Marajó O DJ referência no Marajó Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Acesse no Youtube Léo Marajó E curta os melhores sets do momento Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, te abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, te abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não O cara é foda pra tocar Magistrão Léo Marajó Indiscutivelmente o representante do Major Awww 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 Awww